Voo suborbital. Entenda o tipo de viagens espaciais empreendidas pelos bilionários Bezos e Branson. Jeff Bezos irá ao espaço nesta terça-feira, 20, a bordo de uma cápsula e foguete. O voo promete ser o primeiro suborbital sem piloto e tripulado. Uma semana antes, Richard Branson se tornou o primeiro civil a viajar para o espaço. Pouco mais de uma semana após o bilionário Richard Branson se tornar o primeiro civil a viajar ao espaço em um voo suborbital, nesta terça-feira, 20, será a vez de Jeff Bezos, fundador da Amazon, se aventurar em um voo também do tipo suborbital, a bordo de uma cápsula desenvolvida pela sua empresa de astroturismo Blue Origin. Mas o que significa o termo suborbital? O astrofísico Castil Barbosa explica que a diferença entre suborbital e orbital está, de maneira resumida, na trajetória empreendida por uma espaçonave, embora ambos sejam considerados voos espaciais, veja mais abaixo. Abre aspas. Enquanto no voo orbital, a nave consegue circular à Terra, ou seja, partir e retornar à atmosfera a partir de um mesmo ponto, o voo suborbital não tem velocidade para completar essa trajetória, então a nave sobe até um ponto máximo e depois cai em queda livre de volta à Terra. Fecha aspas. Explica Barbosa. No voo suborbital, a trajetória realizada é uma curva. É algo parecido com o que acontece em um jogo de basquete, por exemplo, em que o jogador arremessa a bola em direção à cesta em um ângulo igual ao próximo a 45º, fazendo com que a bola consiga passar pelo aro, mas sem uma velocidade horizontal para ultrapassá-lo. Por isso, quando chegou a uma altitude de mais de 80 quilômetros, a nave da Galactic Virgin desligou os motores e teve alguns minutos de queda livre, voltando para a Terra graças à força da gravidade, explica o astrofísico. Já no voo orbital, a velocidade de lançamento é tão elevada que a nave consegue realizar uma trajetória circular em volta da Terra. E uma vez no espaço, em vez de cair de volta ao solo, como no voo suborbital, a nave cai continuamente ao redor da Terra. Essa queda contínua é o que significa estar em órbita, e é como os satélites e a Lua ficam acima do nosso planeta. O voo orbital é semelhante ao disparo de um míssil. É o que chamamos de lançamento balístico. Após o lançamento, a nave, que na verdade é uma capsula, atinge o espaço rapidamente e se mantém em movimento, compara a Barbosa. Veja também. Jeff Bezos deve decolar às 10 horas, horário de Brasília, de terça-feira, 20. O lançamento começará às 8 horas e 30 minutos e será transmitido ao vivo pelo site da Blue Origin. Uma diferença entre os voos de Branson e Bezos é o meio de transporte utilizado. Enquanto Branson voa a bordo do Iteknigto, um avião não convencional, que foi batizado de VSS-Unity e desenvolvido pela Virgin Galactic, Bezos chegará ao espaço, a bordo de uma cápsula impulsionada por um foguete, a Neu Sephardi, desenvolvida pela Blue Origin. A Neu Sephardi tem 18,3 metros de altura e é completamente autônoma. Ela não pode ser pilotada do lado de dentro. Por isso, o voo da Blue Origin será o primeiro voo suborbital a ser realizado sem piloto e com uma tripulação composta apenas por civis. Além disso, a cápsula e o foguete levando Bezos e mais três tripulantes serão lançados a partir de uma base no meio de um deserto no Texas, enquanto que a VSS-Unity foi lançada de uma pista de um astro-aeroporto construído pela própria Virgin Galactic. O voo suborbital feito por Branson alcançou uma velocidade de 3.700 km por hora, o suficiente para chegar a uma altitude de cerca de 89 km. É a esta altura, literalmente, que começa a polêmica. Bezos afirma que somente o voo empreendido pela Blue Origin é espacial, já que o feito pela Virgin Galactic seria apenas estratosférico. Na verdade, ele se refere ao que as empresas espaciais da Europa consideram como espaço. Lá, a fronteira espacial é definida como uma altitude superior a 100 km, explica Barbosa. Contudo, o astrofísico lembra que a Agência Espacial Americana, a NASA e o Exército dos Estados Unidos da América consideram que a barreira espacial é alcançada acima de 80 km. Abre aspas. É mais uma jogada de marketing, mas ambos os voos são considerados espaciais, segundo a classificação da NASA. Fecha aspas. Diz o astrofísico. Para evitar a polêmica, a Blue Origin afirma que o voo a ser realizado nesta terça ultrapassará a linha dos 100 km de altitude. Apesar das diferenças, em ambos os voos, a sensação de gravidade zero experimentada pelos tripulantes, em um dos momentos do voo da Virgin Galactic, é possível ver os tripulantes flutuando pela nave, é apenas ilusória. A sensação de ausência de peso nestes voos, vendo os minutos em que as naves passam por uma queda livre. Não há ausência de gravidade. É o mesmo frio na barriga, que se sente em uma descida de montanha russa, exemplifica Barbosa. Se inscreva para acompanhar a cobertura completa dessa notícia e de muitas outras.